É o Elite dos Mandela Eu vou tacar na tua xereca Te dando o tapão Eu vou tacar na tua xereca Te dando o tapão Vou tacar na tua xereca Te dando o tapão No rabetão Vou tacar na tua xereca Te dando o tapão No rabetão Eu vou empurrar na xochota Vou empurrar na xochota Vou empurrar na xochota Eu vou empurrar na xochota Vou empurrar na xochota Vou empurrar na xochota Pelo pelo cardilão Eu vou tacar na tua xereca, te dando o tapão Eu vou tacar na tua xereca, te dando o tapão Vou empurrar na xoxota DJ GH7 é o brabo da putaria Ela escolhe, justamente ela gosta dos bandidos porque se atrai pelo mal Então a mulher, ela vê o homem bom, trabalhador, honesto, como sem graça É o brabo da putaria A mulher, 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 a